O Evangelho de Cristo Amém? 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 O Evangelho de Cristo O Evangelho de Cristo Amém? O Evangelho de Cristo O Evangelho de Cristo Amém? O Evangelho de Cristo Amém? O Evangelho de Cristo Amém? Pelo Senhor, na cruz do Calvário Aleluia Que os olhos abriu E agora me alegre em sua luz O altidoso é tal Neste meu coração Conhecendo o excesso amor Ele levou meu Jesus A solteira da cruz A salvagem tão sobrepergada Foi na cruz, foi na cruz No meu dia eu vi Os meus pecados, meus pecados Foi na cruz Que nasceu os olhos abriu E agora me alegre em sua luz Amém, meus irmãos? Foi na cruz que Jesus deu bravo Por nós pecadores Na dia eu vi